E galera, forma aí nao, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui de CV12 Um videozinho comentando PT's hoje com a melhor máquina de CV12 que eu considero, né, pelo menos Que é o Trabuco, tá? O Trabuco é extremamente difícil de se defender em CV12, tá? Porque a morteira é level baixo A menos que você faça um layout muito específico pra segurar o Trabuco Mas daí abre muita margem pra tomar PT com outras coisas, então Particularmente o Trabuco é uma máquina desequilibrada CV12, tá? Então o pessoal utiliza bastante nos ataques, tanto que tem até algumas competições que banem o Trabuco, né? Você só pode usar até a barraca e o tronco Então uma boa parte das competições que eu venho gravar, o pessoal não usa o Trabuco porque não pode, entendeu? Mas particularmente nessas guerras que eu vou comentar pra vocês, poderia usar o Trabuco Então o pessoal usou bastante, eu separei alguns PT's, né? Não trouxe todos, essa aqui foi a Guerra do Seatria contra o Martial's Legend, tá? Então só foi uns 50x50, tinha muitos CV12 nessa guerra, tá? Vamos começar analisando aqui, primeiro PT na base número 39, tá? O que é a configuração aqui é mais forte, tá? Que é o Alclalun com o Trabuco, entendeu? O Alclalun com o Trabuco é muito forte, né? Em CV12, CV13, CV14, CV15, entendeu? Uma das configurações mais fortes do jogo, tá? O Alclalun, né? O Alclalun com a Trabucada, tá? Vamos ver como é que o cara usou o Trabuco Até um layout que é feito pra tentar segurar o Trabuco, tá vendo? A besta aqui, ó Essa besta protegendo essa lateral morteira, tá protegido É um layout do meta, entendeu? Um layout do meta de CV12 É exatamente feito pra defender o Trabuco Mas mesmo assim o cara não tá nem aí, velho Olha lá, ó Ah, o cara testou o Trabuco com o QM, ó Entendeu? Ele não usou o ROG, ele usou o QM pra dar aquela testada Aqui acho que a ideia dele é a Rainha Tancabesta, ó A Trabucada vem por aqui e consegue limpar tudo, tá vendo? Então essa é uma base configurada pra defender o Trabuco, velho E mesmo assim o cara ainda usa e passa o carro, ó Super Goblin direcionando, ó A Rainha vem por aqui e quer o Trabuco pegando, acho que, a TI aqui nessa ponta, né? Então, ele fez basicamente o que o pessoal faz muito também, ó Serve com o Super Balão Tem que tomar cuidado com esse castelo, hein? Ó, nossa, quase, hein? Aí esse castelo é um castelo extremamente preocupante A nível de CV12, tá? Aquele que é a Rainha basicamente chegando até o CV, ó E aí ele usa a Rainha pra tancar Pra tancar pro Trabuco Aqui fica um pouco estranho, né? Porque... Ah, nossa, olha essa quebra que o cara fez, mano Meu Deus Acabou com a vila, velho A Rainha pega o CV e pega a TI aqui É, aqui acabou o layout, tá? Então quando a base tá protegida pro Trabuco, você pode fazer isso Você usa a Rainha tancando a besta Aí você consegue limpar a lateral E o Trabuco fica livre pra limpar o resto da vila Entendeu? Aí vai dropar por baixo, ó E o Trabuco tá vindo por ali, ó Soltou lava Deve ter soltado o Guardião aqui nessa ponta, né? Acabou que até faltou um lava pro Drop aqui, ó Mas o Trabuco tá vivo O que ele pegou dentro do Trabuco ainda, velho? Ó, poder Guardião Aí o Drop é só pra cadenciar, né? Só pra dar aquela finalizada Ele pegou o Super Balão com o Dragoride Que também é o padrão que o pessoal pega, tá? Ficou até um pouco puxado no final Tinha a Rainha lá Acho que é porque ele deixou a Águia pra finalização, né? Então esse foi o nosso primeiro PTzinho, tá? O Alck, Laluco, Trabuco Monstro aqui O cara conseguiu dar uma fortalecida E teve mais dois PTs aqui do Seatry 42 e 43 Aqui também foi o Alck, Laluco, Trabuco Foi do mesmo cara Inclusive, tá? E esse layout era configurado pra defender o Trabuco Esse aqui mais ou menos, né? Não era bem... É, se bem que tem a besta lá de fora, tá vendo? Uma besta solo aqui É, esse aqui também é um pouco configurado pra defender o Trabuco Ele fez a mesma coisa, ó O Alck com o Trabuco na lateral Porque daí o Alck tanca o Morteiro, ó E ele consegue usar o Trabuco limpando a ponta Aqui o Trabuco pegando a TI, ó Aqui aparentemente ele dropou pelo CV, né? Ó, Rainha vindo por aqui Fúria na Rainha Pegou a Rainha do cara com o Caçador E vai entrar na Águia E aí ele consegue, como ele usa a Rainha Ele consegue Fazer a Rainha tancar as defesas que chateiam o Trabuco Como besta e Morteiro Aí o Trabuco fica livre agora Aí gera, né? Ele vai passar o carro Ó Rainha vindo por aqui Rei aqui embaixo Ah, ele quebrou pro Rei pegar essa ponta, ó Funilamento monstro, ó Fúria aqui na Rainha Vai pegar o Rei suave E aqui ele dropa no CV, né? Tá bem tranquilo pra dropar no CV Apesar que tem um dispersor de frente Tem um dispersor de frente Talvez chateia De novo o Servo com o Super Balão Toma muito cuidado com esse tipo de castelo Quando você estiver fazendo walk, tá? Ó, congelou a Caçadora E esse player tem conhecimento moço de walk, hein? Dois walk muito bem executados, mano Dois walk Trabuco E praticamente as mesmas tropas, ó É que o drop no CV Ele nem usa aceleração Ele vai com um monte de furo e gelo E... Inclusive ele foi sem visibilidade, né? Meio estranho, mano E um lava pro drop Um lava 17 balões Aqui o drop no CV, ó Solta o lava Um monte de balão Congela o CV e joga a Fúria Poder guardião E aí acabou Entendeu? É, esse PT sobrou tudo, velho O outro ficou até um pouco puxado Acho que é porque esse aqui Ele entrou pela águia, né? O outro deixou a águia pro final Faz uma boa diferença isso, tá? E aqui ele passou o carro monstramente E vamos ver o outro PT na base número 43 Que foi feito aqui do número 50 Aqui, ó Pessoal, antes de continuar o vídeo Eu queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos Dutoriais aí pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro Dar aquela fortalecida pro meu trabalho Deixar o último vídeo Que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter Aqui na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato Comigo lá pro meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo Aqui o cara também Fez o álcool aluno com o Trabuco, ó 5 furo e 2 gelo Que doença, hein? Meu Deus Também o layout configurado Pra defender Trabuco Mais ou menos, né? Esse aqui não tá tão configurado Tem uma besta mais centralizada, tá? Aqui tem uma besnagia protegendo Tem um morteiro no CV E tem uma besta solo no CV Mas a besta solo tá meio longe, né? Mas aqui pode ser trap no CV Também o morteiro tá um pouco mais protegido Então tá relativamente configurado Pra defender Trabuco É um layout anti-Trabuco realmente, tá? Então de novo a mesma coisa, ó O Alck Com o Trabuco na lateral, ó Trabuco A Rainha tankando pro Trabuco, ó Aí vai limpar aquela ponta, ó Vai limpar aqui Aqui uma certa preocupação Com o Trabuco Nossa, ele acabou errando essa fura, hein? Meu Deus Ainda bem que não tinha muito dano Aqui o Trabuco pode ser que abra o muro Daí a Rainha bug, né? Olha lá, ó Ainda bem, mano Quase que o Trabuco abriu o muro A Rainha poderia ser que tivesse entrado Aqui a Rainha gira Essa TI aqui Uma certa preocupação Porque pode dar dano, ó Tá dando dano nas curadoras Já, velho Meio estranho, né? Entrar assim com esse dano lateral, né? Mas aqui ele congela A Rainha entra E a curadora sai do raio de ação aqui, ó É, acabou que deu certo, né? Não, não deu muito Ó, congelou de novo Acabou gastando dois gelos, tá? Só tinha dois e gastou os dois Ah, aqui ele soltou o Rei Pra tancar o morteiro, velho Olha isso Ele quer o Trabuco pegando duas TI Entendi, mano Ó, Rei tancando o morteiro aqui, ó Que daí o Trabuco consegue pegar duas TI, ó Apesar que aqui o Castelo saiu o Trabuco, né? Não deu certo de um jeito e de outro, velho É, acho que aqui eu drope pela esquerda, né? Eu drope no CV um pouco Não, se bem que aqui a Rainha pega a esquerda, né? Aqui eu drope no CV mesmo Drope por aqui Apesar que tem o Dispersor de frente, entendeu? É um pouco preocupante aqui Talvez ele tá esperando dez anos Pra ver o que a Rainha faz O Dragoire... Ah, o Dragoire pegou o Dispersor, mano Nossa, aqui fez uma diferença boa, hein? O Dragoire pegou o Dispersor, mano E uma Fúria, tá? Eu achei que levou muita Fúria, sinceramente, mano Muita Fúria, velho Mas tá vendo como é um ataque forte, mano? Na verdade foi Swag e Fúria ainda, velho Ele poderia ter levado um pouco mais de gelo, tá? Acho que uns quatro gelos, talvez Três gelos, uma aceleração Era até um pouco melhor É que esses caras não levam aceleração Porque a ideia deles é praticamente Nem dropar na Vila, entendeu? É praticamente o PT sair inteiro Na própria entrada, tá? E agora vamos ver os ataques do Marshalls aqui O primeiro ataque foi no número 44 Aqui o cara fez... Aqui as duas coisas mais roubadas que tem no CV12 Que é a Super Bruxa e o Trabuco Esse ataque é praticamente impossível de defender Só se você fizer uma nubice muito moça Pra dar fake esse negócio aqui, velho E essa base ainda nem é anti-Trabuco Tá vendo? Nem é anti-Trabuco Os morteiros tudo lá de fora Entendeu? Esse aqui é um layout do Meta Antigo Ou é um layout de guerra que não pode Trabuco Entendeu? Às vezes tem guerra só de CV12 Guerra que não pode Trabuco Os caras deixam um base build assim Esse aqui particularmente... Nossa, esse aqui deve ter passado o carro Inclusive ele entrou até com a águia pro final Que não é tão... O ideal, né? Ó, o guardião nem veio Tá vendo que em todos os ataques O Trabuco não foi sozinho Nos primeiros três o Trabuco foi com a rainha E agora o Trabuco foi com o guardião Sempre alguma coisa junto com o Trabuco Porque daí tanca o comecinho E já testa também Agora o Trabuco tá livre pra passar o carro Tá vendo? Ó o bonde vindo ali, ó Entrou aqui no CV mesmo, tá? Ó Deu uma ligeira doença aqui, ó Vai conseguir pegar o CV Tem o poder do guardião Acabou que ele nem usou, né? Não precisa muito Jogou a fúria Agora nessa ponta Balãozinho vai deixar o bonde girar E ele entra aqui nesse outro compartimento, ó Aí a besta acabou matando o Trabuco Mas tudo bem, o que ele pegou dentro? Ah, pegou um monte de Valk Não sei, eu não costumo pegar tanta Valk Apesar que a Valk é forte também, né? Eu costumo pegar Yeti mesmo, tá? Sinceramente Geralmente eu pego Yeti, ó Aí eu pulo Então ele foi girando pela Vila Entendeu? Aqui o cara fez um ataque de Super Bruxo com raio, né? Com Trabucada Limpando Deixou a Águia pro final A Águia junto com a Modo Single pro final Mas a Super Bruxa é uma coisa absurda em CV12, mano E aqui foi uma apelação completa Aqui sobrou quinhas Trilhões de tropas PTzinho, tá? De Super Bruxo O cara passou o carro aqui Vamos ver Teve mais PT na 49 e 50 O que mais foi feito aqui? Na 49 foi o Alc, Laluco, Trabuco O Leandro serviu no meio Ó, esse aqui não é um layout anti-Trabuco, tá vendo? Ó, esse aqui é um layout de guerra que não pode o Trabuco, ó O cara já tá usando o Trabuco ali na ponta De novo, o Trabuco com a Rainha, tá vendo? Trabuco na lateral da Rainha Porque a Rainha entra e tanca as bestas, ó Essa é a configuração mais forte, ó Rainha vindo por aqui, vai quebrar Jogou a Fúria, ó Aí a Rainha tanca a besta E o Trabuco começa, né? Vai deixar o oco Olha lá, ó Fúria Rainha vindo por aqui Aí só foi cadenciando, né? Teve que congelar a Rainha do cara Soltou o Rei lá em cima E aqui a Rainha tancando, ó Aí a Rainha vai conseguir pegar essa besta Aí pegando essa besta Dá uma margem pro Trabuco limpar toda a lateral Ele botou a Rainha pegando CV Acho que não, velho Nossa, o Rei até deu uma ligeira doença aqui, velho O Rei entrou junto, mano Ele soltou o Rei errado, eu acho Um trilhão de caveiras Rainha veio pro CV aqui Ele quebrou errado, né? Ele tem que ter quebrado aqui, ó, velho Nesse aqui Não faz sentido nenhum ele quebrar aqui Porque aqui o Trabuco pega Ele quebrou errado esse muro Eu acho que ele deu sorte que a Rainha entrou, velho Tá com cara que a Rainha entrou Aqui, o que ele pode fazer? Ele pode dropar rápido pra tentar forçar a Rainha Vim pro CV aqui, ó A Rainha entrou aqui, será? Eu acho que ela não entrou, velho Nossa, ela entrou, velho Meu Deus Isso aqui fez uma diferença muito absurda, hein? É que ele quebrou errado Ele tem que ter quebrado em cima Sinceramente Porque o Trabuco pega essa TI aqui Não faz muito sentido a Rainha entrar junto com o Trabuco Ele deu muita sorte essa Rainha entrar pro CV, hein? Se a Rainha não entra Poderia ter dado uma doença Ele tem que ter quebrado aqui, ó Nesse A Rainha vinha por cima Era muito mais seguro Aí o drop Aí acabou a vila, tá? Esse tipo de raça que você vê no meio Você pega ou você vê com a Rainha Depois é só cadenciar o drop, mano Aí gera, ó Passou o carro, ó Sobrou tudo aqui A preocupação maior é botar a Rainha pegando o CV Porque tem que afunilar bem Às vezes ela não vem, entendeu? Aí se a Rainha abre o CV Aí dá uma doença amostra Aqui ele deu um pouco de sorte O afunilamento foi tão bom assim O Rei acabou rodando, né? E agora tô aqui no Legend of Noobs, tá? Que é um clã BR, hein? Então salve pra galera do Legend of Noobs Vim aqui gravar também mais alguns PTs Primeiro PT, base número 34, tá? Vamos ver como é que foi o cálculo aqui PT do Lom aqui, ó Quem que deu esse PT? Foi o... Não, nossa, nem sei, mano Foi o 35, tá? O 35 foi no 34 O cara fez o Alkla Lom com Trabuco Ó, já essa é a configuração que eu particularmente costumo usar melhor Que é 3 fúrias só, 3 gelos Eu particularmente iria levar 4 gelos, tá? Eu não gosto tanto 2 aceleração pro drop Eu acho muito Uma já marca o suficiente, tá? Você pode levar... Você pode levar 4 gelos, talvez Ou 2 gelos E 4 fúrias, tá? Já começou com uma fúria aqui por cima, tá? Cadê a Trabucada? Onde que ele usou o Trabuco? Ó, esse é um leato que não é anti-Trabuco, né? Os morteiros tão do lado de fora, tá vendo? Então ele pode usar... Tem muita... Ó, Trabuco no CV que tá meio fora de cogitação Essa base tá boa pra dropar no CV, tá vendo? Dropar no CV tá bom aqui, tá? Ó, ele soltou o Trabuco meio de lado Tá vendo? Ó, soltou o Trabuco meio que... Na lateral... Esse aí foi o primeiro que não soltou com a rainha, tá? Mas essa aqui é uma base que não é anti-Trabuco Então não precisa tanto proteger o Trabuco, entendeu? O Trabuco vai afunilar uma lateral Pra botar a rainha girando pro lado que ele quer Ó, safe, ó Quebrou na águia, velho Monstro, hein? É aqui o Trabuco afunila toda... É, mas de novo ele vai usar a rainha Tancando o meio, tá vendo? Que o Alck vem junto com o Trabuco, ó Ele vai usar a rainha tancando as bestas O Trabuco consegue pegar toda essa lateral, ó Fúria, a rainha gira por aqui Ela pega essa ponte e gira pro meio, ó E vai tancar a besta central Ó, tancou a besta Aí o Trabuco... Nossa, o Trabuco passa o carro aqui A rainha tancando a besta, tá? Olha lá Essa que faz a diferença, ó A rainha tancou a besta central, ó Vai dropar... Ué, cadê o veneno? Não vai dropar? Nossa, que nubice, velho Nossa! Ele jogou o veneno, velho Esqueceu o veneno, sabe o que ele fez, velho? Esse cara pegou o super balão ainda dentro Ele vai dropar, não sei ver Essa base tá boa pra dropar no CV, realmente Aqui ele fez uma nubice, tá? Como ele perdeu o poder da rainha Entendeu? A besta que tava na rainha foi pro Trabuco Porque a rainha ficou invisível Mas mesmo assim ele passou o carro Mostra a mente aqui, né? Tá vendo como duas acelerações Acaba sendo um pouco de exagero, ó? Tá vendo? Era melhor... Ó, sobrou uma aceleração Era melhor ele ter mais um gelo Entendeu? Duas acelerações pro drop é um pouco de exagero, tá? Não gosto porque tem bem pouco É balão pro drop, mano É preferível você usar mais gelo Ou uma outra invisibilidade Alguma coisa assim pra dar uma fortalecida, né? E esse foi o único PT do Legend of Noops Que eu selecionei, tá? Eu quero ver agora os PTs do Clash United Primeiro PT aqui Esse Clash United que é um dos clãs mais fortes Misto aí, né? Os caras são monstros também E aqui o cara deu o PT de Walkie Ó, tá vendo? Esse cara ainda tá com três acelerações, mano Mais ainda Que doença, velho Bom É porque bem pouco lava e balão, né? O PT se é mais um walkie, ó De novo aqui, rei E o Trabuco ele usou onde? Ó, esse aqui é um Lealtic É mais ou menos É, esse aqui é um Lealtic anti-Trabuco É anti-Trabuco esse aqui Porque tem uma besta aqui no CV Uma besta aqui Entendeu? Tem morteira aqui na águia Tá meio que testado, né? Tem tesla, provavelmente, ó Então ele usa a Rainha pra limpar o começo Aí depois o Trabuco A mesma coisa Rainha com o Trabuco Praticamente todos os ataques foram isso Entenderam? Rainha aqui, ó Rainha limpa E quebrou lá no meio, ó Aí vai limpando por essa ponta Rainha aqui Conseguiu pegar todos os Pups E vai subir Ó, Trabucado aqui nessa ponta E a Rainha vai, inclusive, tancar esse morteiro aqui, velho Nossa, olha esse balão, velho Pegou 30 bombas vermelhas, mano Ó, a Rainha tancou um morteiro aqui Ó, ó A bomba no Trabuco, ó Você tem que testar com o Rog, tá? Tá vendo? Lealti mostra aqui, ó A bomba ali No Trabuco, ó Ah, esse cara Esse cara fortaleceu um pouco mais o Drop, mano Tá vendo? Ele jogou uma Fúria, você vê, ó Tem duas acelerações pra parte final Aqui, ó Poder Guardião Tá? Ele acelerou ali na Pra conseguir quebrar a Defesa Ele tinha mais um Gelo e uma Fúria, tá? Aí tem o Poder da Rainha Aqui ele fez um Hit bem safe, né? E ele passou o carro completamente, ó Tá vendo? Esse aqui ele acabou jogando um monte de aceleração Pra dar uma agilizada Mas de novo, tá? O Óculo Aluco Trabuco É muito forte Conseguiu pegar a parte da Águia ali Passou o carro, mano Então foi mais um PTzinho esse aqui, tá? O que mais? Teve mais dois do Clash United? Acho que sim, mano Teve o 32 E o 37 Bora ver aqui Primeiro o 32, mano O 32 também É tudo o Óculo Aluco Trabuco, mano O pessoal não gosta muito de usar a Super Bruxa Até porque essa aqui é uma guerra mais Era uma guerra um pouco mais treino, entendeu? Porque as competições ainda estão voltando Então o pessoal não quis meter muita Super Bruxa Entendeu? Até porque tem muita competição que nem pode usar a Super Bruxa, velho Aí os caras gostam mais de fazer o Alc, tá? Porque o ataque é mais padrão E até porque o Base Building é um pouco mais feito Pra tentar segurar a variação do Super Bruxa Então aqui particularmente De novo, o Alc limpando Essa aqui é uma base que não é anti-Trabuco Morteiro do lado de fora, tá vendo? Ó, e as bestas mais centralizadas Esse aqui é um layout que não é feito pra segurar o Trabuco Tanto que o Trabuco vai passar o carro ali, ó Na lateral inteira, tá? Tem que dropar uma furia na... Ah, aqui já deu uma doença, hein? Trabuco abriu o muro, velho Meu Deus Trabuco abriu o muro, ó Rainha entrou Meu Deus Aqui já deu uma doença avançada aqui, tá? Ó, o castelo vai sair Era lava, lava, goble e caçadora, tá? Acabou que o veneno do Trabuco Tá ajudando a matar o castelo Ó, olha só que doença, velho O que ele pode fazer aqui na águia? Bom, aqui a rainha pega o que você vê, né? O Trabuco vai dar um dano aqui no muro, velho Olha só que loucura Meu Deus O Trabuco vai dar um dano aqui no muro, mano Ó, o Trabuco tancou os pups Quebrou no mago, ó Improviso o monstro aqui do cara O problema é que fica duas T para a parte final, né, mano? Ó, duas T para o final Como é que ele deu o PT aqui? Vamos ver Tem duas acelerações, três gelos Uma invisibilidade e uma fúria Ó, essa fúria na rainha É, se bem que ele tem que pegar o rei, né? E agora, mano? Acho que aqui o drop é pela águia, mano Não tem como, velho Não a águia vai acabar com o drop, velho Aqui foi uma doença completa, hein? Como é que ele fechou esse negócio? Vamos ver Curioso aqui Ó, ele estava sem caçador ainda, inclusive, mano Arriscado, hein? Ah, ele soltou o servo para tentar improvisar a rainha Mitou Nossa, ele mitou aqui Usou servo com poder guardião para conseguir pegar a rainha, velho Mito, velho Improvisou monstramente É, acabou que ele deu o PT Porque a rainha pegou o dispersor e entrou no meio ali, ó O cara ainda deu o PT sobrando, velho Meu Deus Ó, esse cara mitou aqui no improviso, hein? Olha isso, mano Sobrou cinco balão ainda E deu tudo errado Meu Deus O cara mitou aqui no improviso, mano Foi o 32, foi o 37 Vamos ver Ó, ele também fez o mesmo hit O mesmo cara, velho O que ele fez aqui? Também um lealti que não é anti-trabuco, né? Morteiro lá de fora, tá vendo? Essa besta está até protegendo um pouco Mas essa aqui não está tanto Essa aqui, inclusive, dá até de usar o trabuco no CV Rainha por aqui Rainha e trabuco, ó De novo, a rainha tankando a besta, ó Rainha tankando a besta em moda aérea, ó Daí o trabuco consegue passar o carro aqui por baixo, ó O baby direcionando Deve ter botado o rei na águia Tá com o cara, velho Que ele botou o rei na águia aqui, ó Errou um pouco essa fura, hein? Não pegou as curadoras Tem que congelar a rainha, ó Não, não Acabou que não precisou É porque a besta em moda aérea, né? Não focou na rainha ainda O trabuco está mitando aqui na besta, né? E a rainha está pegando a besta, ó E vai pegar o castelo aqui suave O trabuco gira para Direito e vai vir aqui para o CV Provavelmente ele dropou no CV esse cara E o rei na águia, ó Nem faz tanto sentido o rei na águia Porque aparentemente a rainha já está girando para a águia, né? Aí o rei na águia vai fazer muita coisa E pode quebrar aqui na quina da Toiribombas, né? Consegue quebrar aqui nessa quina Tentar botar Ah, tá O trabuco vai... Nossa, o trabuco vai pegar a TI central, velho Meu Deus O trabuco vai imitar a monstra... Ah, não! O trabuco abriu o muro para a rainha Ó, de novo esse cara fazendo a mesma coisa, velho Será que é uma estratégia, mano? De novo ele está usando a rainha junto com o trabuco, mano O trabuco abre o muro para a rainha, velho Que loucura, hein? E foi dropando o monte de servo O castelo vai sair... O CV vai ativar Ele tem aqui, ó Suave Ó, né? Aquela calma moça Para conseguir passar pelo CV Poder do guardião E aqui já ficou um pouco mais puxado Tem o dispersor de frente A rainha não acompanhou bem o drop, ó Nossa, aqui deve ter ficado puxado Ele improvisou um gelo aqui nessa... Nessa deficiência Outro gelo Acelerou Nossa, sem invisibilizar Foi uma nubice, hein? É, aqui o cara cagou um pouco, hein? Aqui fechou de rainha, mano Esse drop foi muito estranho, mano Muito, velho Ele devia ter deixado a rainha vir para a águia Entendeu? Como ele soltou o rei na águia Funilou toda a parte da águia A rainha veio para a direita Ele tem que ter quebrado para a rainha vir para a águia Tem que ter quebrado aqui, ó Entendeu? Isso que eu achei um pouco estranho Mas mesmo assim o cara fechou, mano Outro PTzinho de óculos aluno com o Trabuco Então foi tudo óculos aluno com o Trabuco Teve um de super bruxa Só, tá? Mas é isso, né? Uns PTzinho de CV12 aí, né? Uma configuração com o Trabuco E eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal Só lembrando que quem quiser me acompanhar No Brawl Stars do Clash Mini Deixar o link aqui em cima Você pode escrever no meu canal secundário Para dar aquela fortalecida Também meu código, tá? Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante E também se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E é isso, tá? Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau, tchau 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 Tchau